Música 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 Vai Ju, vai Ju Música 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 Olha! Olha! Ele nem viu a bola, vai! Solta a bola aí, né? Filha, um minuto só, senão ele não tem... Calma! Filha, um minuto só pra filmar, senão eu não consigo passar esse vídeo, né? Ah, não! Opa, então a bola é nossa, né?